Olá, meu nome é Alessandra Piar e dando continuidade ao nosso curso tópico em cultura de células de mamíferos, eu vou fazer a apresentação da unidade princípios básicos de cultivo celular. Nessa unidade nós vamos estudar a biologia básica das células em cultura, a complexidade dos eucariotos, comparação dos sistemas em vivo e in vitro, nutrição e ambientação celular básicas, tipos de linhagem celular e sistemas de cultivo celular e as principais aplicações de cultivo celular em biossiências. Ao final desse módulo, o aluno será capaz de entender o que é e como aplicar cultivo celular em biossiências, reconhecendo os principais sistemas de cultivo e compreendendo a biologia básica das células em cultura. Essa aula foi elaborada por mim, com o apoio técnico do Manuel, da Nath e do Wagner. Até o próximo vídeo!